Oi! Salve meus alunos! Então eu vim aqui passar para vocês agora uma técnica de judô, uma técnica básica de iniciante, que vocês já fizeram durante a aula. Lembrando que sempre tem que existir a pegada do judô. Vamos lá? Vamos lá? Gola, manga, manga, bola, que é a pegada do judô, como eu fiz no vídeo passado. E hoje eu vou apresentar para vocês o sotogari, que é avançar a perna esquerda, avançar a perna esquerda e entrar com a sua direita e voltar na frente do adversário. Tá? Avançou, entrou e volta. Sempre lembrando que você entra pelo lado da manga do seu adversário, tá? Tudo bem? Então isso é o sotogari, a técnica básica de iniciante do judô. Então vocês vão fazer isso, essa repetição, 10 de direita e 10 de esquerda, sempre avançando uma perna e entrando com a outra. Tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato com o sensei, tá? Osso!